Repare, o assunto com você aqui nesse instante, que vamos trabalhar juntos, é sobre essa questão da insegurança nas relações, da insegurança no relacionamento. Observe que esse é um dos assuntos fundamentais, dentre outros que nós tratamos aqui dentro do canal. Nós estamos abordando com você assuntos diretamente ligados a essa expressão da liberdade, da inteligência, do amor, que se torna possível quando compreendemos a verdade sobre quem nós somos. Então, o assunto aqui com você está em cima de uma pergunta, e a pergunta é, como lidar com a insegurança no relacionamento? Agora, observe bem como são formuladas nossas perguntas. Nós queremos uma fórmula, uma maneira de lidar com a insegurança em nós, dentro do relacionamento. Como lidar com a insegurança no relacionamento? Reparem, a exigência presente, a psicológica, a mental, a mental, a interna exigência, essa interna mental e psicológica exigência em nós, é de termos segurança para lidarmos com os relacionamentos. O ponto aqui é que, psicologicamente, a estrutura desse eu, desse mim, desta pessoa, reparem, o modelo de ser alguém presente em cada um de nós, é basicamente de medo. Então, como podemos resolver essa questão da insegurança se a estrutura desse eu é a estrutura do medo? Eu preciso ter segurança no relacionamento. É assim que o pensamento formula essa sugestão dentro de cada um de nós. Eu preciso ter segurança nesse relacionamento. Na verdade, o que esse eu pretende é ter o outro dentro dessa relação de tal forma que ele se sinta seguro. Então, a intenção, sempre por detrás de nossas questões, dos nossos problemas, o que há por detrás sempre dessas questões e problemas é o sentido desse eu em seu modelo egocêntrico, ou seja, centralizado nele mesmo de ser. O interesse é puramente egocêntrico. Pode parecer muito estranho você ouvir isso, mas todo o seu interesse está em você. Nós vivemos dentro de um modelo de autocentramento. Nesse padrão de autocentramento, nós estamos vivendo basicamente no medo. Queremos situar nossas relações ou nossos relacionamentos dentro de uma segurança impossível. Porque a base desta relação, deste relacionamento, já está dentro de um padrão de insegurança, onde o medo está norteando nossas relações. Vamos explorar isso aqui com você. Nós temos contatos com pessoas. Nesse contato com pessoas, a pessoa que eu sou nesse contato com a pessoa que você é, que temos presente, é um relacionamento que se assenta entre acordos. Nós fizemos acordos. A ideia que eu tenho sobre quem eu sou, as exigências que eu tenho, a busca que eu tenho, minha intenção, minha procura, esta busca de preenchimento que eu tenho nesse contato com você, está dentro de um acordo. O meu movimento é inteiramente interessado nesse mim e você nesse você que você acredita ser. Nós achamos razoável a ideia de ser alguém e acreditamos nisso. A ideia de ser alguém, essa pessoa que eu sou, ela é muito real para mim. e tudo que posso retirar ou extrair ou tirar de um relacionamento para mim, eu vou fazer isso. Então, reparem, é basicamente assim nossas relações. o sentido de alguém presente, o sentido do eu presente, o sentido do ego é estar dentro de um movimento autocentrado, egocêntrico. quando você me elogia, você me preenche, você me traz algo que eu aprecio, quando você me critica, fico desconfiado, já começo a não gostar de você, porque isso não me preenche, eu, esse mim, esse ego, precisa de apreciação e não de crítica. Reparem como isso é tão razoável dentro da nossa cultura, dentro do nosso esquema de mundo, dentro da nossa sociedade. Então, nossas relações se assentam no egocentrismo, no movimento de auto-interesse e, portanto, no medo, no desejo. Então, tudo o que nós temos nos relacionamentos são conflitos. agora voltamos à pergunta, como podemos, em meio a tudo isso, acreditar que é possível segurança? um detalhe, essa segurança, me parece que já ficou claro, é o desejo de controlar o relacionamento, de ver uma estabilidade no relacionamento onde o meu eu, o meu ego, se sinta preenchido com você. mas você tem o mesmo propósito nessa relação comigo. Quando estamos em acordo, estamos em amor. Quando entramos em desacordo, nos separamos, ou nos agredimos, ou nos tornamos inimigos, e nos afastamos, assim, todo o modelo de relação que nós conhecemos, de relacionamento entre filha e mãe, entre mãe e filha, entre pai e filho, entre marido e esposa, entre patrão e empregada, entre colegas de trabalho, são relações autocentradas, interesseiras. todos vivem nesse autocentramento, nesse modelo de ser alguém com psicológicas necessidades. Tudo isso são construções de um modelo de condicionamento psicológico que trazemos desde a infância. Uma herança da cultura, uma herança da sociedade, uma herança do mundo. Assim, estamos dentro desse movimento que é o movimento do eu, o tempo todo. Não conhecemos a liberdade da ausência desta tensão, desse estresse, desse medo em nossos relacionamentos, porque há esse auto-interesse, há esse autocentramento. Enquanto você tem algo para mim, ok? Quando você não tem mais algo para mim, eu procuro alguém que tenha algo para mim. Repare o quanto isso em nossa cultura, quanto isso é visto com bastante naturalidade. Isso ocorre em razão desta dor presente. Precisamos de algo, de alguma coisa, precisamos de alguém, precisamos ser preenchidos desta forma ou daquela outra forma pela vida. E aqui a vida são nossos relacionamentos. Tudo gira em torno deste centro, deste mim, deste eu. Então, voltamos à pergunta como lidar com a insegurança no relacionamento. Por que não formulamos diferente essa pergunta? Por que não perguntamos como compreender esse medo presente em nossas relações? aqui estamos investigando com você isso, como compreender esse medo presente em nossas relações? Qual é a origem do medo? Onde se sustenta o medo? Podemos nos livrar do medo e, portanto, desta necessidade de nos preenchermos em nossos relacionamentos? Podemos nos livrar desta ilusória necessidade de segurança em nossas relações? Porque, veja, a vida é o que ela é, ela é como ela é, ela acontece como ela acontece. Você está hoje se relacionando com uma pessoa, mas ela tem com você um acordo, ela não tem consciência desse acordo, mas existe dentro dela um acordo que ela assinou com ela mesma, de manter com você esse relacionamento enquanto você cumprir esse acordo e você tem um acordo com ela, mas a qualquer momento você quebra esse contrato e ela se afasta e ela não quer mais saber e ela vai embora e ela foge e isso que se apresenta agora é a dor. então repare até então havia amor mas ela foi embora ela fugiu e agora a dor está presente então o que é que nós tínhamos nesse assim chamado amor algo que encobria uma dor veja a dor já está presente o medo já está presente o sofrimento já está presente mas é algo que está encoberto em razão da presença do outro trazendo um nível de preenchimento de satisfação de prazer reparem isso encobrindo o medo o sofrimento e a dor é isso que nós chamamos de amor em nossas relações mas quando o outro vai embora o que se mostra aqui nesse instante é a presença da dor que relação existe entre o amor e a dor quando há amor existe dependência existe carência existe necessidade de auto preenchimento existe algum nível de ocultação de sofrimento ou de dor tudo isso precisa ser investigado nós desconhecemos a realidade do amor presente em nossos relacionamentos porque os nossos relacionamentos estão centrados nesse modelo do eu do ego estamos juntos aqui nós precisamos ter uma aproximação da vida como ela é e dos nossos relacionamentos como eles são e desta ciência desse eu desse mim dessa pessoa dentro dessas relações nesse modelo de relacionamento a ciência disso é autoconhecimento é disso que nós precisamos nós não precisamos aprender como lidar com a insegurança no relacionamento todo relacionamento que se assenta no eu no ego será sempre um relacionamento no medo o que nós precisamos é investigar a natureza do eu deste ego dessas relações então nós precisamos ter uma compreensão de quem nós somos daí estarmos tratando com você aqui da importância do autoconhecimento ter uma clara compreensão de como nós funcionamos psicologicamente em nossas relações nesse contato com ele e com ela com nós mesmos com a vida com o mundo com os sentimentos com as emoções com os pensamentos tomar ciência disso é autoconhecimento é com base no autoconhecimento que podemos ter uma aproximação do descarte dessa ilusão do eu do ego nesse contato com o outro com a vida com o mundo então isso é o fim desta condição psicológica de autocentramento de auto interesse isso é o fim do medo aqui aqui nesse canal estamos trabalhando com você a verdade de que a vida nela não existe o eu presente esse eu é aquele que nesse movimento de sonho de existência está criando a desordem criando a confusão é por isso que nós tratamos com você aqui basicamente da advaita vedanta da não dualidade tomar ciência de que a vida é a realidade divina nessa realidade divina que é a vida não existe espaço para o sentido de um eu que se separa de um ego de uma entidade presente dentro de uma ilusão de consciência individual se relacionando em relacionamento o fim desta condição psicológica ilusória é o despertar de sua natureza divina que é a natureza da verdade do seu ser o florescer desta natureza divina é o contato de comunhão com a vida o que a vida apresenta nesse momento na forma de esposa de marido de filhos de família de pessoas de lugares de objetos de pensamentos percepções sensações tudo isso é a vida acontecendo quando o sentido do eu não está não existe esse modelo conflituoso separatista isolacionista e portanto carregado de medo nessa tentativa de encontrar algum nível de segurança nos relacionamentos na tentativa de encontrar alguma forma de manipular o relacionamento de coordenar o relacionamento de controlar o relacionamento em razão do medo podemos nos livrar de tudo isso repare esse é o nosso propósito aqui tomarmos ciência da realidade deste ser para uma vida livre do ego para uma vida livre do eu para uma vida que é a única vida a vida de Deus então a expressão o despertar da consciência o despertar espiritual é apenas nesse sentido que nós usamos aqui essas expressões então para a pergunta como lidar com a insegurança no relacionamento se livrando da ilusão de uma entidade presente no medo tomando ciência da vida acontecendo quando ela acontece as pessoas se aproximam os objetos também as situações e circunstâncias acontecem mas tudo isso é parte de algo que vem e vai quando o sentido do eu do ego não está não há medo não há nenhuma forma de sofrimento tudo repare tudo na vida são aparições que aqui estão por algum tempo e depois irão desaparecer não há nenhum problema nisso o problema surge quando o sentido do eu desse mim está encontrando nisso alguma forma de preenchimento de satisfação e realização egocêntrica quando isso se afasta porque foi embora ou porque a morte aconteceu para um ente querido para alguém com quem estamos em relação ou em relacionamento a dor se revela isso porque há uma ilusão presente em razão dessa ilusão temos a presença da identidade egóica se sustentando nessa experiência identificado com essa experiência essa é a vida do eu essa é a vida do ego e quando isso é tirado ou se afasta a dor está presente o sofrimento está presente aqui o nosso trabalho juntos é nos livrarmos dessa ilusão desse eu desse ego essa é a resposta para os relacionamentos quando o sentido do eu do ego não está não há medo não há sofrimento não há nada se ocultando por detrás das relações por detrás desse contato com ele ou com ela ou com as situações ou com as coisas que chegaram que hoje fazem parte dentro dessas aparições então a verdade do relacionamento está na presença da comunhão com tudo sem esse centro sem esse eu sem esse ego estamos juntos então nós temos a presença da liberdade é a liberdade repare é a liberdade a presença do amor que temos conhecido até então é sensação é sensação é prazer é emoção é sentimento isso sustenta esse sentido do eu quando esse contato é um contato de auto preenchimento puramente egoico isso não é a presença do amor quando existe amor existe essa liberdade de ser essa liberdade é comunhão essa liberdade é o fluir de um relacionamento onde a verdade está presente a inteligência está presente a compreensão está ali então o nosso trabalho aqui juntos está em tomarmos ciência desta realidade de ser essa realidade de ser é a vida então não existe separação entre aquilo que é você quando o eu não está quando o ego não está e o outro e a vida a percepção da totalidade da vida da beleza da vida é a ciência deste ser é a ciência de Deus aqui nesses encontros nós estamos aprofundando isso com você a verdade do seu ser é não dual em outras palavras não tem esse ser que é você em sua natureza real e o outro esse outro é a comunhão está tudo dentro desse contexto de beleza de liberdade de inteligência de compreensão porque não existe mais esse centro ilusório que se separa que se divide então esta é a aproximação da Advaita da não dualidade isso é direto dos Vedas essa é a aproximação da vida não de um ponto de vista filosófico ou teórico ou conceitual mas sim dentro desta realidade de ser quando há esse espaço de silêncio de liberdade de ausência da mente egóica desta consciência do eu temos a realidade de Deus esse é o nosso assunto aqui com você dentro desse canal e também em nosso outro canal você tem aqui na descrição do vídeo o nosso link para conhecer também o nosso outro canal além disso nós temos encontros online que ocorrem nos finais de semana onde estamos aprofundando esta visão da realidade deste ser que somos aqui através de perguntas e respostas dentro de um final de semana estamos juntos então você tem aqui o nosso link do whatsapp para participar desses encontros online que ocorrem aos sábados e domingos além disso temos encontros presenciais e também retiros então se isso é o que faz sentido para você aproveita e já deixa aqui o seu like já se inscreve no canal coloca aqui no comentário sim faz sentido ok e a gente se vê valeu pelo encontro e até a próxima como está na Advaita Vedanta a ciência da realidade de que Deus é a única verdade presente isso é inteligência isso é sabedoria isso é o florescer do amor isso é a realização de Deus do amor Obrigado.